Mexe, mexe com o bundão, eu não toco violão Mas se tu vir com o tambor, eu encho ele de tapão Pucurupucurupu, dona tô cheia de tesão Pucurupucurupu, se leva a linguagem Irmão, o que tá acontecendo hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro É um presente pra quem gosta de ver batalha de MCs Porque hoje tem o encontro de duas maiores batalhas do país A batalha da aldeia e a batalha do coliseu Então bate palma aí, cara Eu, eu não tô sozinho não Tô com meu amigo Bob13, faz barulho pro Bob, família Família, olha só Queria só, vou fazer logo rápido, pra gente ir logo pro sorteio Temos uma hora de batalha Então eu acredito que quem tá aqui, está pra ver a batalha, correto? Correto Se quiser o rolé, não tem caô Tem Madureira, tem Lapa, tem a Força Supera na Tijuca Mas não use isso aqui como um rolé Não o coliseu, não só a aldeia Como em toda roda cultural e batalha Correto? Correto Vai funcionar sim Terá dois jurados Cadê o chip e cadê o tropê? Manta a mão, por favor Cadê o chip e cadê o tropê? Faça barulho pros jurados da noite, família Agradeceram também a Free Mind Por estar fortalecendo e colaborando com o time do Coliseu É o seguinte, vou tirar um paruípa com o Bob Quem ganhar vai escolher o MC da sua batalha Caralho, aulas Aí chamou o Joãozinho O Joãozinho pode ter o direito de chamar quem ele quer desafiar Muito louco, né, cuzão? Muito louco, né, cuzão? Isso é bom Estratégia, cara Estratégia Aqui, ó Os dois em cima Primeira vez que a gente veio aqui na casa do Coliseu, mano Os meninos já tinham vindo Mas é a primeira vez que eu tô pisando no solo sagrado, velho Tô muito feliz É uma página que a gente vai marcar a história, tá ligado, velho Encontro monstro Tô, mano, aqui, tipo, extasiado com saudade de público, tá ligado? Com saudade de olhar no olho das pessoas, mano Sentir a vibe Então, mano, é o que o Daíra falou, tá ligado? Aqui, mano, a gente tá por todo mundo, velho Então vamos voltar nas rimas, velho Conforme vocês acharem que foi melhor, tá ligado? Sem bairrismo Porque lá em São Paulo, se a batalha fosse lá A gente não ia permitir que houvesse panela, tá ligado? A gente ia ficar em cima disso o tempo inteiro Então, mano, vamos ser imparcial, tá ligado, mano? Aqui é tudo uma coisa só E vamos pra cima, tá ligado, mano? Então, mano, uma salva de palmas pra nós aí Que beijo pra vocês E o que você quer, André? E aí E aí Arunho Enche, mexe com bundão Eu não toco violão Mas se tu vir com tambor Eu encho ele de tapão Pucuru, pucuru, pucu Donato cheio